Música Música Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu canto a ver Se ainda existe aqui comigo, tudo dela eu não sei Sei o que eu vou fazer, tanto onde guarda minha vida é sim O amor que for eu dentro dela eu te entendi Música 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 Era sobre o meu sonho, e o outro foi na janela, e o meu mar também caralho nasceu. Quando eu sou eu, pela ação, eu me peguei um dia, sufrido para esquecer, um beijo de abraço, e pra machucar, quando eu me pôr comigo. Me disse que todas as palavras, o valor eu sei, não sei o que vai ficar na minha agenda, uma base mais amigo. Porém, eu sou do ser amigo, que alguém que eu não comecei, mas ainda existe aqui comigo, tudo dela e eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer, pra continuar a minha vida assim. Se o amor que for exemplo dela ainda vive. Se o amor que for exemplo dela ainda vive.